Olá, eu sou a Vanesca da Yuka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade falar dessa maravilhosa planta que é a Costela de Adão, com o nome científico Monstera Deliciosa. E já aproveito para te convidar a ficar até o final do vídeo para ver a linda Monstera Deliciosa Varegada da Silva Vasconcelos de Jundiaí, São Paulo. Ela mandou o seu vídeo, além da Monstera, ela tem suculentas, ela tem outras folhagens maravilhosas. Silvia, muito obrigada por ter enviado o seu vídeo. Para falar dessa maravilhosa planta, eu vou dizer que ela é da família das Aráceas, a mesma família de outras plantas que a gente falou aqui, e é da América Central. Uma coisa bem interessante é que essa planta, ela tem a normal, a básica, que é essa que as folhas chegam a muito grandes, se elas estão na natureza, elas podem ficar com quase um metro de tamanho, e aquela que é um pouco menor, que é a variedade Cerimã. A variedade Cerimã, ela tem as folhas menores e ela não cresce tanto. Esta aqui não é a variedade Cerimã. Notem que aqui a folha é a mesma planta e a folha vai crescendo conforme o tamanho. Olha o tamanho que ela está aqui, ó. Então essa aqui não é a variedade Cerimã. Mas existem hoje nos gardens, nas floriculturas, a variedade que fica com as folhas um pouco menores. Bom, essa planta, ela tem uma toxicidade nas folhas. Ela tem oxalato de cálcio que pode causar irritação nas mucosas. Não é uma toxicidade que vai matar o seu cachorrinho, o seu gatinho. Mas devemos ficar atentos porque eles podem vir a ter algum tipo de vômito, algum tipo de diarreia nesse sentido. Ela é chamada de Monstera Deliciosa porque ela tem um fruto. Ela tem a flor em espádese, como as outras araças, né? Parecida com o Antúrio. Só que a flor é toda branca e a espádese, que na verdade é a flor, também é branca. Não chama muita atenção. Depois que ela produz a flor, essa flor é polinizada, né? E aí ela forma o fruto. O fruto é chamado também de... É deliciosa, ela tem o nome de Monstera Deliciosa porque o fruto é comestível. Não é ruim pra saúde, ele pode ser consumido. Só que não é tão comum a gente encontrar plantas com fruto. Porque ela tem que ter dado a flor e a flor tem que ter sido polinizada. Então é uma trepadeira. Nota que aqui, ó, eu tenho essa muda que ela tá recém crescendo. Mas essa aqui que eu vou fazer a muda hoje, ela vai emitindo as raízes, ó. E essas raízes vão... Se ela estiver próximo de um local que ela possa se grudar, ela vai subindo na árvore. Então se a gente tem uma árvore, ela sobe na árvore. Se a gente tem um pedaço de madeira, ela sobe na madeira. E assim ela vai indo. Ela sempre busca mais espaço. Então se você quer ter ela na sua casa, pode ter. Só que tem que cuidar pra ter. Em um local que ela goste, que seja amplo, que ela possa se desenvolver o máximo que ela puder. É uma planta que gosta de substrato mais úmido. Não é um substrato de suculentas. Então tu pode colocar, em vez de fazer exatamente como eu expliquei ali das suculentas, pode colocar menos casca de arroz e mais terra adubada. Então tu pode fazer 75% ou 3 partes de terra adubada pra uma parte de casca de arroz que ela vai gostar bastante. Ela tem a característica de crescer bastante. Então ela gosta de meia sombra. Se ela está no chão, se você tem ela na frente da sua casa, pode ser que ela se adapte a um local com mais sol, com luz, sol pleno. Inclusive a gente vê em alguns locais ela tá linda e maravilhosa, sol pleno. Só que ela vai se adaptando. Então se a gente tem na nossa casa dentro de um vaso, é preferível que a gente conserve ela em meia sombra, sempre próxima a uma janela. A melhor água que ela gosta é a água da chuva, deixando um pouquinho a água da chuva ou de poço artesiano se você tiver, porque o cloro em excesso pode prejudicar o crescimento dessa planta. O normal é a gente regar, sempre dependendo do local que você estiver, né? O ideal é que a gente regue de duas a três vezes por semana. Embora ela não goste de solo tão poroso quanto as suculentas, ela também não tolera solo encharcado. Então é importante a gente entender isso. Mais uma coisa que ela adora é borrifar água nas suas folhas, porque como são folhas grandes e coreáceas, muitas vezes elas podem ficar com pó. Então a gente pode passar um paninho sem produto nenhum, só um paninho úmido, ou borrifar com um borrifador só de água que ela vai adorar. Não tem necessidade de usar nenhum produto. Pra fazer as mudas, a gente vai... Eu vou fazer agora com você, que ela é bem tranquila pra fazer muda. Então aqui, ó. Aqui eu tenho uma monstera que tá bem grande, ó. E ela tá precisando ser podada ou aumentar o vaso. Então eu vou pegar aqui um vaso, que não é muito grande, né? Mas eu vou pegar só pra mostrar como é que se faz. E a gente tem duas opções. Se a monstera não tiver ainda raízes, a gente pode deixar na água que logo vem as raízes. Se ela tiver, como é o meu caso aqui, eu não preciso deixar na água. Eu vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui. Porque eu não vou fazer num vaso muito grande, então eu vou pegar, vou cortar com uma faca, né? Uma faca que não macere a planta. Uma faca que seja um pouco melhor. Ó, peguei. Tá aqui a minha planta. Posso deixar um pouquinho ela secar. Vou deixar um pouquinho aqui até que ela seque. Enquanto a minha muda está secando, não é necessário colocar a canela, porque ela seca rapidinho. Algumas outras coisas importantes. Ela pode ser usada em ambiente com ar-condicionado, ela pode ser usada em banheiro, inclusive, porque é uma planta que não tem problema em relação a isso. Um cuidado legal que a gente tem que ter, se a gente for plantar na frente da nossa casa, ou em algum local, no chão, temos que cuidar para que ela não fique próxima à tubulação. Porque as raízes vão buscando água, então é comum que essa planta próxima à tubulações, ela possa ficar agressiva, e aí ela pode acabar entupindo os canos. Isso é uma dica bem legal. Então aqui, já deu uma secada, ó. Não está mais saindo nada. Eu tenho uma raizinha aqui, então eu posso plantar ela com aquela raiz. Tem um substrato que não é um substrato muito poroso, e nem muito denso, eu vou simplesmente colocar a minha plantinha aqui, cuidando para que ela não prejudique a raiz, né? Para que a raiz não se quebre, enfim, ó. Assim que eu fiz, vou dar uma apertadinha aqui, ó. Assim que eu fiz, eu vou aguar. Lembrando que eu vou aguar aqui do lado de fora, para não sujar o nosso tecido preto aqui, ó. Então eu vou aguar ela, ó. Aguar bastante até que saia pelo furo. Então notem que ela não gosta de substrato encharcado. Então no momento que a gente agou, ó, já está saindo. Então eu vou aguar até que ela saia no furo. Não tem problema se ela der uma caidinha aqui, porque como o substrato está úmido, ela tem essa tendência, ó. Então eu vou deixar ela assim. Pronto, ó. Já está fixada. Vou deixar ela aqui. Olha que linda que ela ficou. Ela ainda está se adaptando. Então eu tenho que preferir que ela fique no local sem muito vento, para que ela possa vir a se adaptar. E aí daqui a pouco a gente vai notar que ela vai começando a emitir suas novas raízes e vai começando a emitir novas folhas e vai ficar linda e maravilhosa. Então é uma planta ideal para meia sombra. Uma planta que aceita ar-condicionado. Uma planta que aceita ficar no banheiro. Uma planta que pode ficar no local que tu não mexe muito, que não tem muita planta, porque ela é super tranquila. Só temos que cuidar para ela não ficar totalmente no breu. Nenhuma planta gosta de breu total. Então agora eu convido você a ver ali o lindo jardim da Silvia Vasconcelos, que nos mandou o vídeo lá de Jundiaí de São Paulo, para você ver essa planta aqui varegada, que é o meu sonho de consumo. Jundiai de São Paulo, Atene a Maria Costa creating Atene a Minha Terra Vamos lá. E aí? Gostaram de conhecer o Jardim da Silvia? Gente, eu fiquei abismada com aquela monstera. Eu queria ter ela pra mim. Fiquem à vontade pra compartilhar esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Nos sigam nas redes sociais. O Instagram tá sempre bombando de novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.